Abertura 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 Eles são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde E tem os wafers que por si só já são incríveis e dão ainda aquele toque especial na hora de fazer aquela sobremesa A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino Olha Não têm igual São crocantes saborosos e tem gosto de felicidade Sabe o porquê? Porque Trigolino é feito com amor Com todo carinho para que você possa degustar com prazer Os melhores sobremercados de nome na cidade têm Trigolino Você pode procurar. Trigolino é tudo de bom, de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. 11 horas e 35 minutos, vamos trazer informações sobre a morte de um mototaxista na zona norte da capital. Ele foi emboscado no Santa Eteovina. E os detalhes a gente acompanha na tela. Solta aí, diretor. Pablo Alves Vieira, de 24 anos, foi morto depois de fazer uma corrida até uma área de pouco movimento, próximo a uma base do SAMU, no Monte das Oliveiras. De acordo com testemunhas, ele chegou ao local com um assassino na garupa e era seguido por um táxi. O bandido desceu e fez quatro disparos a queima-roupa. Três tiros acertaram as costas e um à cabeça da vítima. Em seguida, o bandido fugiu no táxi. Nenhum objeto de Pablo foi levado. Ele pegou o passageiro na base, onde ele fica, em frente ao SPA do Galiléia. Chegou aqui o passageiro, efetou o disparo nele e fugiu em um táxi, sem bandeira de associação, com TA e placa vermelha normal. Um grande siena. Fizemos o cerco aí no local, juntamente com as outras viaturas, mas não foi possível capturar os indivíduos. De acordo com a polícia, a vítima não tinha envolvimento com crimes. Amigos dele foram até o local e estavam indignados com a violência, mas nenhum soube afirmar o motivo da morte. A polícia investiga a versão de que o mototaxista tenha sido morto porque se negou a participar de um time de futebol financiado por traficantes da área. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O que fica muito claro, pelas características do crime, a gente tem essa experiência, porque quase todo dia a gente noticia esse tipo de crime aqui, é que foi uma execução. O mototaxista foi brutalmente executado a tiros. Foi levado para um local de pouco movimento, em uma emboscada, atiraram e atiraram para matar. A explicação é claro, para esse crime fica a cargo da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas todas as evidências levam a crer que havia um plano para tirar a vida do mototaxista. Amaral, olha só a complicação, a repercussão que o caso toma, né? Existia um plano, supostamente a polícia vai investigar e vai chegar, obviamente, às conclusões, se esse plano realmente é verdadeiro e se o motivo que ocasionou a morte do Pablo realmente procede. Ou seja, ele se negou a participar de um time de futebol financiado por traficantes e acabou morto. A polícia vai chegar a essa conclusão, sim, vai ouvir testemunhas e vai tentar apurar. Mas a gente se questiona aqui, como que a pessoa vai saber de antemão se aquela corrida que ele está fazendo, né? Se aquela garupa que ele está pegando ali e que vai levar para determinado destino, como é o caso de mototaxista, como é o caso de taxista também, é uma pessoa criminosa, uma pessoa que vai trazer risco à vida daquela pessoa. De repente, Marcelas, mas podia ser até algum conhecido, né? De repente, podia ser alguém conhecido. São as minúcias das investigações. E para você continuar no seu comentário, eu queria lembrar o seguinte, essa relação entre o crime, o tráfico de drogas e o futebol, ela é muito estreita. Nós já tivemos casos aqui, mostrados no programa agora, de um goleiro que foi morto, morto a tiros, depois de participar da final de um torneio na Compensa, Zona Oeste da Capital, porque se negou, se negou a deixar o cara fazer o pênalti ali para ganhar o torneio. O goleiro defendeu e, ao defender, estava assinando a sentença da própria morte. Para você ver como essa relação existe e essa possibilidade pode realmente existir de ele ter morrido por envolvimento com um time de futebol no qual ele não queria jogar e que esse time é bancado por traficante. Pois é, não se pode afastar essa investigação, essa linha de investigação que a Delegacia de Obscídios e Sequestros vai tomar. E realmente, Amaral, você levantou uma questão aí, ele deveria conhecer a pessoa, deveria ter algum tipo de relacionamento ou de conhecido ou de amizade com a pessoa. E principalmente, quem faz condução aí de pessoas mediante pagamento, como é o caso de mototaxista, como é o caso de taxista, precisa tomar medidas para se resguardar. Precisa, de repente, sei lá, saber exatamente onde você está pegando a pessoa, em que lugar, para poder trazer algum comunicado, manter uma comunicação com alguém. Olha, eu estou em tal lugar até agora, nesse momento. Manter esse contato com os outros amigos ou com os outros mototaxistas para que seja garantida a segurança. Para que aquela pessoa que está na moto do taxista, na garupa do taxista, do mototaxista, saber que aquele cara ali está dando dicas de onde é que ele está e que vai ser pego se cometer algum crime. O fato é que, infelizmente, uma pessoa que até o momento não tinha envolvimento em um crime, muito pelo contrário, queria ficar longe, à distância de crime, e acabou morto, executado, e a polícia vai investigar as causas desse homicídio. Amaral? Vamos direto a Parintins trazer informações de um atropelamento. E o detalhe é que o condutor, o motorista, aquele responsável no trânsito, estava embriagado. Imaginem só a situação. Além de tudo isso, para agravar ainda mais o quadro, ele atropela a pessoa e se nega a prestar socorro. Foge de lá. Quem traz os detalhes para a gente sobre este caso, que chama a atenção em Parintins, é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, na reportagem. Tadeu! Márcia Amaral, amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na residência do mototaxista Jean Carlos do Nascimento. O filho dele, neste início de semana, foi atropelado por um motorista completamente embriagado aqui na zona leste da cidade de Parintins. Nós vamos conversar com o rapaz, que vai nos dar detalhes. Ele não quer mostrar o rosto, ele vai nos contar como aconteceu o acidente. Um cara bêbado vinha, um cara branco, ele deu o pisca para dobrar a esquerda dele. Eu ia direto, só que ele me fechou no meio e pegou a minha perna mesmo. Você sinalizou que ia dobrar também? Não, não, ia direto mesmo. Ah, você ia direto? Ele que sinalizou para ele dobrar. E não esperou? Não esperou, não. Aí eu peguei, eu fui na delegacia, resistei queixo, fiz os procedimentos, e o cara que bateu ele, como ele me conta, estava tão pobre, eu acho, que quando ele caiu a placa do carro dele, ele não viu. E aí o meu filho trouxe a placa do carro dele, foi pela placa que eu puxei de onde é o carro, de quem é, aí eu tomei os procedimentos. Amaral, agora a polícia vai, é claro, com a ajuda do pai, com a ajuda do Jean Carlos, até a casa deste cidadão, que atropelou o seu filho completamente embriagado. Em média, a cada final de semana, a polícia militar registra oito acidentes no trânsito aqui da ilha Tupinabarana. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Quatro acidentes todos os dias, sábado e domingo, quatro no sábado, quatro no domingo, oito no fim de semana. Acidentes envolvendo a imprudência do motorista, acidentes que têm como origem, como é o caso deste aqui, o consumo de bebida alcoólica. Mas acidentes que não são prevenidos porque não têm fiscalização. Onde é que está a fiscalização de trânsito na cidade de Parintins, que tem um dos trânsitos mais violentos do estado do Amazonas, eu acredito que só perde mesmo para a capital. Só perde para a capital. Porque imagine só, Marcia Lasmar, o prejuízo que isso traz para a coisa pública. Todo fim de semana, em média, oito pessoas internadas para receber cuidados médicos por conta de acidente de trânsito. Além do que, ao mesmo tempo em que essas pessoas são acidentadas no trânsito, devem também recorrer ao seguro obrigatório, o DPVAT, porque tem direito, tem direito, foram vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, é um problema atrás do outro. É uma carga atrás da outra que poderia ser facilmente prevenido por meio de fiscalização e também do trabalho educativo no trânsito de Parintins. Está faltando o quê? Para agir nas ruas de Parintins? Ficam aí perguntando. E Amaral, sabe o que está faltando também? O estado, o município, começar a promover ações de ressarcimento. É, porque ao contrário do que você pensa aí, se a gente causa qualquer tipo de dano a terceiros e o estado paga esse dano que eu causei, eu tenho a obrigação de devolver para o estado aquele prejuízo que eu causei. É importante que se diga isso. Então, o cabra sai desorientado, em alta velocidade, arrebenta uma parada de ônibus, bate num poste, quebra o poste, sai vivo. Graças a Deus que tem que sair vivo, que a gente espera sempre todos aí que se envolvem, se identifiquem bem, né? Que ninguém quer nada de pior acontecendo, mas cobra dele. Move uma ação regressiva contra esse cabra que não tem conduta, que não tem uma conduta aí diligente no trânsito, que agiu com negligência, imprudência e perícia para poder devolver para o estado o que deve. É assim que tem que ser. Os seguros, quem tem seguro aí tem que promover a ação. Porque às vezes as pessoas só aprendem quando dói no bolso. Às vezes a pessoa só aprende quando perde dinheiro, quando tem que suar a testa ali, não para comprar aquela roupa legal, não para pagar a sua conta de luz, mas tem que suar a testa, suar o bigode para pagar o prejuízo que causou. Aí sim, essa pessoa aprende. Então, isso é que tem que acontecer também. Claro, prevenir sim, sempre. Palestras educativas, campanhas educativas sempre têm que acontecer. Mas quando o pior acontece, quando o acidente acaba acontecendo, o estado tem que promover a ação. O estado, isso eu estou falando do estado, eu estou me referindo ao município, estou me referindo ao estado do Amazonas. O município promove a ação contra aquele cara que está dando prejuízo e que teve que pagar os danos morais e materiais aí e físicos da pessoa atendendo no seu hospital. Cobra do cabra. Que aí quando você cobrar do motorista, principalmente esse responsável que fugiu e bebeu, aí sim, aí ele aprende. Nunca mais ele pega um volante bêbado. Isso pode ter certeza. Amaral. Vou falar ainda de Parintins, Marcia Lasmar, porque o X Caboquinho está proibido. Eu só vou para Parintins depois que a vigilância sanitária liberar, porque desse jeito não dá, viu? Faz parte do café da manhã básico e regional da cidade de Parintins, mas por medidas de segurança, a venda do tucumã e do queijo coalho, que é o produto básico do recheio do X Caboquinho. O nosso delicioso sanduíche de tucumã e queijo coalho está proibido, até que se tenha aí uma noção do que ocasionou a intoxicação de pessoas que consumiram o produto na ilha. É uma questão séria, porque em 2013 nós tivemos a morte de uma jovem, também por intoxicação. A gente fica aí tendo uma discussão acerca do que pode ter ocasionado tudo isso, né? Será que foi realmente o tucumã ou foi o queijo? O que ocasionou? Não é uma resposta que a própria devisa, que a vigilância sanitária em Parintins precisa dar e dar rapidamente, mas não adianta só dar a resposta. Tem que fiscalizar. Em 2013 tivemos uma morte. De vez em quando tem pessoa intoxicada. Qual o procedimento utilizado na maturação do tucumã? O que está sendo feito? Porque tem alguma coisa errada e isso é sério. não apenas só relacionado ao tucumã, mas o próprio manejo na hora da fabricação do queijo coalho. Pois é, Amaral, o queijo coalho precisa ser cuidado nesse momento, né? Para que seja higienizado, para que não tenha mais contato ali com as vacas. Então isso é muito importante. E principalmente aí, essas pessoas que estão ali no momento da fabricação serem fiscalizadas também. Eu acho que não é a solução você já ir na feira e te sair recolhendo tudo. Você tem que fiscalizar antes, para que quando chegue a feira a gente já saiba que vai adquirir um produto que tenha qualidade que passou por todos os trâmites ali de higiene, né? É importante se discutir isso também. E principalmente ver como é que essa vaca está sendo aí lidada, se tem hormônio, se não tem. Como é que ela está sendo criada para que traga, para que o leite dela não acabe estragando ali também o queijo coalho. Ela é uma infelicidade, porque Amaral, olha, eu vou te falar uma coisa. Não dá para viver sem queijo coalho e tucumã, né Amaral? É por aí. É dureza. É bem por aí. Agora, vamos fazer um alerta aqui, uma coisa muito séria. O proprietário de café regional, ele precisa fazer esse controle. Ele precisa saber de onde vem o produto que ele vai colocar na mesa dos clientes dele, porque disso depende a renda que ele tem. Então, ele tem que saber qual é a procedência, de que maneira é feita a maturação desse tucumã, se o pessoal está usando carbureto ou não está. Tem que fazer essa pergunta na hora de comprar o produto. É a responsabilidade dele, por isso que eu só tomo café, porque lá o negócio é, a procedência é realmente de verdade. E quando a gente sente, Marcelo, aquele tucumã mais amargo, já sabe que foi amadurecido de maneira errada. Porque quando ele é amadurecido da maneira certa, naturalmente ele não é amargo. É ou não é, seu Carlinhos? Positivo, não é? Então, não tem para onde correr. O pessoal ainda diz que eu sou Mauricinho. É brincadeira. É esse cabelo, Amaral. É, só pode ser. 11 horas e 47 minutos. Olha, a gente sai rapidinho. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Vamos sair de Parintim, subir um pouquinho ali o Rio Amazonas e vamos a Itacoatiara falar rapidinho do FECANI, que parece que a organização do Festival da Canção de Itacoatiara não acatou a sugestão do governador do Estado de transferir o evento para outubro. E disse que desse jeito não quer evento. Ou seja, fica muito claro que existe uma queda de braço. A sugestão foi feita pelo governo do Estado, que enfrenta um momento de crise e redução nas receitas e, por isso, precisa reduzir as receitas que são destinadas aos eventos culturais. Não é só o caso do FECANI, mas também do Festival de Cirandas de Manacapuru. Mas o Manolo e a equipe dele decidiram que não vão querer. O evento prefere cancelar do que adiar? Eu não entendo isso, né? Mas mostra que não tem responsabilidade com o evento, porque adiar é muito melhor do que cancelar. Adiar o evento para outubro é muito melhor, vai continuar tendo o evento. Você não tem uma falha no calendário cultural, você continua movimentando o comércio de Itacoatiara, só vai adiar um pouquinho, como já foi adiado em anos anteriores, já aconteceu. Mas não, prefere agora cancelar por conta dessa medida que tomou o Estado, uma medida austera, uma medida de economia e de diminuição do repasso para os eventos. está fazendo repasso, não como era antes. Em momento de crise tem que realmente fazer isso. Então, está aí registrado. Se você quiser acompanhar mais informações, acesse o nosso portal www.emtempo.com.br. A reportagem completa de quem é a reportagem? Aí, diretor, dá uma olhada aí para mim. Lá no finalzinho, lá no finalzinho, a reportagem completa está lá no portal para você acompanhar em detalhes. Azaf Augusta, que fez a reportagem. 11 horas 49 minutos, a gente sai agora de Itacoatiara, sobe mais um pouquinho o Rio Amazonas, vai para o Careiro da Várzea, tem telespectador na linha do programa. Agora, obrigado pela sua audiência aí no Careiro. Com quem eu falo? Fala com a Milka. Seja bem-vindo. Bom dia, Amaral. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Qual o motivo da sua ligação? É o seguinte, é que mais ou menos desde o mês de maio, que nós estamos em defensor público aqui no Careiro da Várzea. Eu entrei com pedido de restauração do mês de maio de casamento, porque não foi encontrado o nome do meu esposo lá no fórum. Certo. É o nome de outras pessoas. Então, o rapaz disse, a senhora vai entrar com pedido de restauração. Aí, ele me enviou com a defessoria, né? No mês de maio. E aí, essa senhora, eu não falei nem com ela, falei com os casários que trabalham com ela. Ele pegou meus documentos tudinhos, acharam tudinhos, e ele disse, olha, o seu caso não vai nem para juízo. A gente vai resolver ir assinando ele. Lá, ela foi embora. Depois que ela foi embora, ele nunca me ligou de volta, né? Veio outro defensor que só passou um dia, porque tem a jornada de emprego em outro local. E até hoje, nós temos o defensor aqui. Olha, há 12 meses. A alagação não estava nem alagada na Vila do Careiro. Tive segunda-feira agora lá. Eu não falei com quem responsável, mas todo mundo disse que não tem defensor. Lá, lá onde o defensor trabalha, está tudo fechado. Eu estava fora conversando com a moça, ele disse para a moça, olha, eu vou fazer uma denúncia na televisão contra isso, porque não pode a gente pegar sem o defensor aqui no Careiro. A gente precisa para resolver os problemas da gente, né? E é muito problema, dona Milka. Aqui é a minha denúncia. Eu falo, não vou mentir, eu vou dizer a verdade. Tá certo. Obrigado, dona Milka, pela ligação e participação aqui do programa. Eu não posso tratar da aposentadoria, porque eu sei isso. Olha aí, Marcelas, mas existe um processo. Ela deu a entrada na aposentadoria, precisa do documento. Se eu não estou enganado, teve um incêndio no cartório lá do Careiro da Vase uma época e alguns documentos foram perdidos. Eu quero ver se eu estou certo, se foi lá ou se foi em outro município, mas teve aqui na região metropolitana. Não recordo se foi o Careiro. Mas a gente percebe a ausência do defensor público e nós tivemos recentemente concurso para defensores. Defensores, inclusive, para atender no interior do Estado. O que está? Para onde esse pessoal foi, Marcelo? Amaral, tem alguma... Eu estou aqui perplexo de... Estamos doadores. ...ir me fazendo a pergunta. Para onde foram os defensores públicos? A gente tem que entrar em contato com a Defensoria Geral do Estado, que fica, inclusive, aqui perto da TV, para saber o que é que está acontecendo. Se o defensor público, se existe um defensor público, destinado ao Careiro da Vaza, e ele não está indo, tem dois aspectos que têm que ser analisados aí, Amaral. Primeiro, tem defensor público que foi determinado para cobrir lá o Careiro da Vaza, para ir ao Careiro da Vaza e ser estabelecido lá e resolver os problemas? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A segunda pergunta, existe ele está indo ou não está indo? Essa é a segunda pergunta. Porque, primeiro, se a Defensoria Geral não mandou um defensor público para lá, falha da Defensoria Geral. Se mandou e ele não foi, falha do defensor. Nos dois casos, a responsabilidade não é da Milca. A Milca está pedindo o que a Constituição garante, direito a um advogado gratuito pago pelo Estado. E isso é o que a Milca está pedindo. É o direito dela. Agora, a responsabilidade é do Estado em manter esse advogado lá ou não, que no nosso caso, aqui do Brasil, chama-se defensor público. E aí a Milca fica sem os documentos, fica sem a certidão de casamento, que ela está querendo aí... Fica sem uma satisfação, fica sem a satisfação. Exatamente. Veja só o tamanho do absurdo. E olha, eu queria aqui, junto com a reclamação da Milca e o comentário muito bem colocado da Marcia Lasmar, dizer o seguinte, o município de Careiro da Vasa fica a menos de meia hora da capital quando você pega uma lancha ali da Seasa. não justifica tratar a sede do município como uma área isolada. Era, sim, para ter defensor público. E é necessário, principalmente, que se há algum tipo de mudança, que a satisfação seja dada à população que fez, deu entrada, protocolizou algum tipo de processo lá na Defensoria Pública do município, no Fórum do município, e não teve resposta. Isso é uma falta de respeito. Marcia Lasmar, veja o tamanho da falta de respeito com o cidadão. É um verdadeiro absurdo. Amaral, hoje a gente está se decepcionando com tudo, né? É uma coisa impressionante. Nós, cidadãos, que estamos aqui conversando com você que está aí do outro lado, a gente trouxe já uma série de situações aqui em circunstâncias e agora eu acho que a gente precisa manter contato realmente com a assessoria da Defensoria Pública. Porque a gente trouxe hoje, aqui no início do programa, a situação de presas que estão mais tempo do que é necessário lá dentro do Centro de Detenção Provisória, da BR-174. E agora a gente traz uma outra dificuldade que uma cidadã do Careiro da Vaz também está enfrentando por falta de defensor público. Então, isso é necessário que seja feito um mutirão, seja determinado alguém que a Defensoria, mais do que rápido, tome providências e determine e estipule que um defensor vá ao Careiro da Vaz. que é bem aqui, Amaral. Como você muito bem o disse, qual é a dificuldade? Pelo menos um que esteja já estabelecido aqui na cidade, mas que ele faça, que a gente faz esse paralelo aí de botar uns dias lá. Tem problema que se resolve com o despacho, rapidinho com o pedido. É muito rápido. E a pessoa fica lá sem assistência jurídica porque não tem defensor na cidade. E não adianta você ir pessoalmente, porque o juiz não pode atender a pessoa pessoalmente, ela não tem habilitação técnica. O juiz, para poder resolver o problema, tem que existir ali um pedido jurídico. E quem faz isso é o advogado, no caso de situações particulares, ou o defensor público, no caso que a Milka está aqui pedindo. Então, é preciso que a gente mantenha contato de produção com a Defensoria Geral do Estado para tentar entender o que é que está acontecendo. E trazer uma resposta para o pessoal de Careiro da Vaz. Amaral. Eu estive recentemente com um defensor geral que estava lá, Marcelo Asma, e ele inclusive falava sobre uma participação no programa. Vamos aproveitar a produção. Quer participar do programa? Vamos trazer o defensor geral aqui para explicar como é que funciona e onde está errado e de que maneira vai ser corrigido. Porque a gente mostra agora que tem um problema. E o problema precisa ser corrigido. Você que nos acompanha no Careiro da Vaz, obrigado pela audiência a todo, Careiro. Você que está no Careiro Castanho também, é sempre bom contar com a sua participação e audiência todos os dias. Alô, Manacapuru e Manaciri, todo mundo ligado com o Agora, assim como o Iranduba e o Distrito do Cacau-Pireira, todo mundo com a TV ligada, sintonizada no programa da comunidade, onde o sinal está mais ruim. A pessoa coloca aquele bombriuzinho na antena e já resolve, fica que é uma beleza como o seu Carlinhos de vez em quando faz lá também, né, seu Carlinhos? Tem que botar um bombriuzinho que resolve. Bombril, ô beleza, né? 11h50 é 6. Marcia Lasmar chegando, fique atento à dica de Marcinha. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Tem muita gente que comprou agora impresso hoje que está achando puxa, mas será que não vai ter sorteio? Porque ainda não viu o pessoal falar de Semanas Premiadas. Vai ter sim! É o 16º sorteio e não falha! Todo dia, R$ 100,00 para você nos Semanas Premiadas e você vai conferir o sorteio ainda nesta edição. Fique atento! A gente vai e volta rapidinho do intervalo. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100,00 todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100,00 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30 mil e uma moto zero que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora. emEMG. E aí Abertura